Por que que o Chevrolet Onix é o carro mais vendido do mercado há quatro anos e mesmo trocando de geração, ele continuou sendo mais vendido? Se você for olhar esse carro assim, numericamente falando, ele tem o tamanho dos concorrentes, ele tem o porta-mala dos concorrentes, ele tem a potência e o peso dos concorrentes, é um carro bem dentro da média do segmento, mas ele vende bem. Por que que isso acontece? Então quero mostrar pra você algumas coisas que só o Chevrolet Onix LT tem nessa versão que os seus concorrentes diretos não tem. Se você quer saber e tá comparando aí compactos pra comprar, fica ligado em mais um vídeo aqui do Autos TV. Bom, essa versão LT, pessoal, ela é uma das mais equipadas do segmento, ela tem, na verdade, a mesma média de equipamentos que os outros concorrentes têm, Sandero, K, Argo, até que o Polo, só que ela custa um pouco menos e ela entrega um pouco mais. Mas eu acho que aí é que entra o segredinho da Chevrolet aí de custo-benefício nessa nova geração do Onix. Por exemplo, ele não tem luzes diurnas em LED nesta versão, o farol também é halógeno, é comum, mas ele te entrega um farol aqui auxiliar, o farol de milha auxiliar. Uma outra coisa que ele tem também é esse perfil dianteiro, nem tô analisando design, tá, que design é muito subjetivo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, isso é normal. Mas ele tem um design que sugere um carro de uma marca mais cara, né, ele tem aqui um embleminha da gravatinha, é cromado, uma linha bem atual, né, do carro, é uma base nova, um carro que entrega pra você em termos de tamanho, mais ou menos a mesma coisa dos concorrentes. Bom, entre-eixos, o tamanho é adequado aos concorrentes, o porta-malas também é adequado aos concorrentes. Essa versão aqui já tem roda de liga leve, pneu 015, continental, é 185, é um pneu bojudão, é maior, ele te dá conforto. Pra rodar, aqui você tem o porta-malas, o porta-malas também tá dentro do segmento, em termos de tamanho, em termos de volume é ok, em termos de espaço interno também é o que você tem dentro do segmento, mas ele traz item a mais que os concorrentes nessa faixa não tem. Por exemplo, USB ponto de carga para dois celulares aqui atrás. Aí você me fala, ah, Marcos, isso aí é bobagem, isso não vale nada, duas USB e tal, mas é um item que, por exemplo, não dá pra você colocar num outro carro. E ele já tem de série, isso facilita bastante a sua vida, a vida prática, a vida dos filhos para carregar smartphone, a vida da família, e isso é um diferencial sim. Outro diferencial desse carro está aqui neste símbolozinho que a gente conhece bem, que é o Wi-Fi a bordo, né? Então, muitos carros do segmento têm uma multimídia boa, mas a da GM se distancia das demais, por quê? Além dela ter uma boa tela capacitiva de alta resolução, esse sistema, olha, é bem responsivo, é uma das melhores multimídias aí do mercado, acho que é, comparativamente, é tão boa quanto a da Volkswagen. O sistema lá da Volkswagen é muito bom também, mas aqui você tem um Wi-Fi a bordo, aqui você tem uma rede, você pode conectar o teu celular, você pode conectar vários dispositivos ao mesmo tempo aqui, e isso nenhum carro do segmento tem, e eu acho que isso atrai muita gente para esse carro aqui. Você tem uma rede interna, ele não espelha a internet do seu celular, você pode conectar ele facilmente aqui. Eu, inclusive, não tentei antes, eu vou tentar agora me conectar, olha, vamos lá. Conexão, vamos tentar o Wi-Fi, então, vai aparecer o nome da rede aqui, que se chama MyChevrolet, apareceu já aqui, tem a senha, a senha é Novo Onix. Novo Onix, para conectar, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tempinho, já conectou, está aqui conectado o meu celular, ele não usa o sistema do celular, ele tem um chip interno, é um sistema provido pela Claro, planos a partir de R$30,00 por mês, mas a família toda pode usar, e isso nenhum compacto tem, isso é interessante você notar, tá? Vou entrar aqui na minha página, aqui no R7, aliás, você pode ver as minhas matérias lá no R7, no canal de carros, né, do portal, você vai lá ao r7.com, carros, aqui é a minha matéria, tem várias matérias aqui, a gente faz matérias interessantes aqui no R7.com, 12 milhões de pessoas acessam o canal carros todo mês, então, você tem aí o Wi-Fi da Chevrolet, nenhum concorrente tem. Outra coisa que ele tem, aí já é dentro do segmento, direção elétrica, isso não é nenhum diferencial, outro diferencial que ele traz é sim o sistema de ajuste aqui, de altura e de profundidade, altura muitos trazem, agora, profundidade, que eu me lembre, nenhum vai trazer, pelo menos nesse preço. Aqui você tem um carro com um motor bem econômico, é um motor 1.0, 82 cavalos com etanol, é um dos mais econômicos da categoria, a GM diz até que é o mais econômico, mas eu ainda não fiz teste, ó, tá fazendo 9.4, tá na média, nada de diferente. Outra coisa que ele tem a mais que os concorrentes, e só carro bem caro vai oferecer, é o sistema de carregamento por indução, você só colocar o seu celular aqui, inclusive, pode ser um iPhone como o meu, você coloca aqui, é que ele tá com a capinha, e ele tá justo, mas mesmo assim com a capinha, ó, já está carregando, e carrega bem rápido, o que é interessante. Outra coisa que ele tem, que só ele tem, câmbio manual de 6 velocidades, né, interessante, aqui você aciona a ré por este botãozinho aqui, você sobe ele e aciona a ré, aliás, ele tem câmera de ré, ó, com as guias pra te ajudar, com o alerta, porque eu tô bem próximo aqui de uma árvore, vou soltar aqui pra parar o barulho, mas é um câmbio com 6 velocidades, isso nenhum concorrente tem, e ajuda na economia de combustível, né. O perfil dele é bem arrojado em termos de acabamento, já a gente já conhece, já avaliou outras versões, e da Tracker é muito parecido, mas é isso, ele oferece coisas que os seus concorrentes não trazem, e isso é interessante você notar. Bom, pessoal, vamos descobrir então por que que o Chevrolet Onix vende tanto, dando uma voltinha, só pra comentar rapidamente com vocês alguns aspectos sobre esse carro aqui. Colocando o cinto, a partida é por botão, eu já liguei. Uma das vantagens, né, esse carro tem câmbio manual, é, carro automático tá ficando cada vez mais comum, mas é um câmbio manual de 6 marchas, é um carro que ficou ainda muito leve pra guiar, né. Essa é uma nova geração, uma nova família de carros da GM, ó, você percebe conforto a bordo, é, acho que o pneu ajuda também, que é um pneu 1.85, aro 15, ele ajuda bastante, mas o carro é bem silencioso, você não escuta o motor trabalhando, e é um motor 3 cilindros que vibra mais em alguns carros aqui, né. Ó, a gente vai pegar um pouquinho de buraco pra comentar sobre a suspensão. A suspensão desse carro ficou 6 quilos mais leve na nova geração, e ó, mesmo assim, ó, essa rua é bem esburacada, e o carro passa com bastante conforto. Mas isso, os pneus ajudam muito, ó, bastante buraco, e a direção ficou super leve, é uma direção elétrica, né. Eu acho que, confesso pra vocês, que o volante eu acho um pouquinho fino demais, ficaria com uma aparência, uma impressão de carro de melhor qualidade. Mas você escalona bem, a marcha também é bem confortável na troca, né, não é um câmbio impreciso, também não é muito curtinho, mas é um câmbio bem gostoso de manejar, e as 6 marchas também ajudam muito, em alta velocidade, você tem um ganho de economia aí, né, de combustível, que é bem legal. Freio também, ABS, freio ABS dianteiro, com curso legal, a embreagem é macia também. Eu acho que o trabalho de engenharia nesse carro foi muito bem feito, ficou bem legal mesmo. Agora, é interessante a gente notar uma coisa, que nessa geração o Onix ficou mais leve, 1.073 quilos, com algumas reduções ali na suspensão, 6 quilos a menos, e no motor, 15 quilos a menos, por isso que ele ficou também ainda mais econômico. E quando o carro é muito leve, ele usa alguns recursos, eu já mostrei isso para vocês no vídeo do Nissan Kicks, também tem aí no canal, que a montadora, ela usa uma chapa, né, essas chapas estão ficando mais finas mesmo, para o alívio de peso, mas eles usam esse tipo de recurso aqui, ó. Olha só os vincos no capô, 1, 2, 3, 4, 5, só no capô. O capô, você repara que ele é fininho, mas com essas dobras, a chapa fica mais resistente. Olha aqui também, no teto, ó, ele nasce aqui, o vinco, e ele vai aumentando, e vai percorrendo a traseira do carro. A chapa dobrada é como um papel dobrado, ele fica mais resistente, né, ó, esse recurso também aparece aqui. Isso não é só estético, isso também é para aumentar a resistência, né, tá, o designer também faz o seu desenho, mas forma e função tem que andar bem juntas, né. E aqui você repara um pouco dessas dobras, né, de chapa, você vai reparar bem aqui, ó, por exemplo, aqui você tem chapa soldada, aqui você tem solda de chapa, aqui você tem solda de chapa, e ela é bem fininha, né, mas isso é tendência, não é? Ah, o carro é porcaria, porque a chapa é fina. Cara, não existe mais carro com a chapa grossa como era antigamente, isso simplesmente ficou para trás, tá vendo aqui, ó. Então, adapte-se, abra sua cabeça para os novos tempos. Aqui você tem um legítimo representante de um carro compacto de nova geração, feito e bem ajustado para o mercado brasileiro, que é o Chevrolet Onix LT. Agora, vale a pena ou não vale a pena? Se você for considerar, acho que o ponto mais interessante a favor aí do Chevrolet Onix é a revenda, né. Os carros da linha Chevrolet, eles têm um ótimo valor de revenda, que é o que não acontece, por exemplo, se você for comprar a linha Renault, por exemplo, desvaloriza mais. O Ford Ka tem muito carro de locadora, desvaloriza mais também. Você tem o Fiat Argo, que está tão caro quanto esse, e não tem nem opção turbo também. Então, eu acho que é um carro bem forte no segmento. Aliás, essa é a versão que mais vende no mercado, que é a LT. Ela vem bem completinha, como eu mostrei para vocês, nesse preço aí, mais ou menos R$ 57 mil na prática, por isso que é um carro que vende tanto. São três anos de garantia, custo de revisões também não é o mais alto do segmento. Na verdade, ele e o HB20 são os mais baratos, e com essa versão 3 cilindros, você vai ter um custo de reparação menor. Você não tem o turbo, né? E para você poder reparar no futuro, então o carro com motor aspirado tende a ter uma manutenção bem barata. Espero ter feito esse review bem completo para você sobre o Onix LT aqui no Autos TV, pedindo a sua inscrição, o seu like, para você acompanhar sempre o meu trabalho por aqui. e aí e aí Obrigado.